Agora na Jovem Fã, desafio do povilho! Ô, Nô! Entendeu? Alô! Oi! Quem é mulher, quem é? É a Karen. Karen de onde? São Paulo. São Paulo, que é 20 anos? 20. 20 anos já tá usando bota e passando glóteos pra pegar os pinos, ainda não? Não. Ah, pô, eu tô com o primeiro nível. Nível 1, 10 pontos. E fala, segura em forma de leão com o rosto de gente muito usada na antiguidade como símbolo de proteção dos lugares considerados sagrados. A Minotauro, B Grimpo, C Árpia, D Cisne ou E o Cavaleiro do Zodíaco. Tempo. A D C D ou E? A Cisne. A resposta está... Vamos pro segundo nível. Nível 2, 20 pontos. Quero ver se acessar que música que é essa aqui, ao contrário. Qual é? Da Britney Spears. A resposta está... Acertou, porque eu tinha uma naide. Agora, deve acertar a pessoa. O nível 3, 30 pontos. E uma das afirmações abaixo está incorreta. Qual é? A Alice é um personagem de história infantil. B Nanquim é uma tinta preta que primeiro surgiu na China. C Pateta, o melhor amigo do Mickey, que é um rato, é um cachorro. D O Sistema Solar está localizado no centro do Universo. Ou é uma das tradições entre os antigos maiores do futebol. Tempo. Chuta, B, C ou D ou E? D. D de Bune, Aca. É. A resposta está... Certa. Vamos ver quanto ponto você fez. Bem, vamos para o total. Você conseguiu a pontuação máxima. O que é isso? Vou te falar uma coisa, é muito difícil alguém conseguir se despedir. Mas não deu nada antes de você ver de idade. Tchau, pessoal. Faz que nem a cara. E ganha certeza ponto. Desafio do Polvilho. Acesse agora. www.virgula.com.br E se inscreva. O prêmio. Você escolhe. Um iPhone 3G. Um iMac. Uma TV de LCD. Ou um Playstation 3. As maiores pontuações voltam para o desafio final. E se inscreva. E se inscreva.